A gente vai deixar tudo pronto, eu tô querendo mandar a premiação assim que acabar o campeonato, tá ligado? Terminou o campeonato, já manda a premiação, velho Fazer uma parada fera mesmo, mano Terminou aqui a premiação, já mando... Perdão, terminou o campeonato, já manda a premiação na hora, cara Quero fazer uma parada fera pra vocês Mas a gente precisa da colaboração aí também Então a gente precisa que a galera também ajude a gente e reconheça Ih, ih, deu ruim, deu ruim Calma aí Deixa eu verificar aqui Ok, enquanto a gente organiza Tá na tela tabela pra vocês Pra vocês poderem acompanhar aqui direitinho como é que tá aqui o andamento Aqui do evento Vamos lá então Vai startar agora ali a partida E vamos lá, mano Tá na tela pra vocês, rapaziada Slater, vai enfrentando o T9 Vai ter o modo Saiyajin agora do início do jogo Eu tava achando que isso aqui era só no... Nesse modo, né, cara Mas no Sago também tava ativando o modo Saiyajin aí, né Bom, é isso, vamos lá então T9 contra Slater Agora valendo o top 8 da chave da Luzes Bracket Melhor de 3 Vai derrubando agora o adversário O cenário aí que quebra o chão Então tem que tomar cuidado Buscando o T2 agora ali por parte do Slater Pegando muito bem 1, 2 agora na sequência Troca de poucos agora tá intensa Passando de hit já de uma vez E aí, acerta muito bem agora o running 2 Na verdade foi o hit gate, né, aparentemente Tá lá, finaliza Buscando agora deu home Não encontrou nada Electric pro adversário agora Mais 5 E de novo ali agora pro Slater Tem que curta a tela Buscando ele agora low Vai pro Hell Slip Bem conectado agora os 3 acontecendo Slater buscando uma postura mais defensiva O T9 aproveita pra poder atacar pesado Vai derrubando agora Buscando o agarrão Mas foi interrompido Terminativo de death 2 Agora pro T9 Não deu certo A ativação de hit agora Aproveitando muito bem o ataque do adversário E finaliza o hit engage Me confirma aí, chat O hit engage do... 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 Do kazoo é low Pô, cara Me confirma aí, velho Me confirma aí Pelo menos é low ali o hit engage dele Pega ele agora muito bem Running 2 E aí Vai pro hit engage aí E finaliza Isso Tá lá 1x0 Então já pro Slater Ali agora Isso É low mesmo, né Cara Quem que tem hit engage low? É o Lee É o Kazooie Que mais que tem hit engage low Aí no jogo Cadê, galera? Cês lembram de core aí, mano? Quem mais que tem hit engage low aí no game? É, enquanto isso Vamos lá, né? Eita, pum Elétrica aqui Uma roupa Agora O T9 Conseguiu ele parar Ali, ó Vamos pro adversário É hit smash Ah, não É Eu falei hit engage, né? Hit engage é o que sai correndo Hit smash É a ativação doidona, né? Tá Kazuya Lee Cloud Vitor É isso É isso Cloud Vitor Também tem um Um hit smash low, né? É isso, então Ah, vamos lá, mano Vamos de match, né? Vai pegar agora Muito bem a sequência E faz a ativação do hit Tá lá, cara Tem que dar muito cuidado com o chão Vai fazendo hit smash Tentou pegar o adversário agora Ope Que que Bem conectado Tá lá Febra agora O cenário Meu amigo O cenário ali Que, pô Estoura muito computador aí Por sinal Vai buscar o novo no 2 Tentando reposicionar T9 tem muita barra cinza ali Agora pra recuperar Defesa Última jogada agora Conseguiu usar muito bem O oil stand 1, 2 Agora pra poder fazer a punição Homem Bloqueado Vai buscando ali agora O ataque no Slater E o curta até DF 2 Parece que pegou em counter E aí já era, meu amigo Aí já era Tá lá T9 consegue levar Esse galera ali low Conseguiu fazer mais um low ali Agora no T9 Ó, falaram que o Paul também tem O Leroy também tem Caraca, é uma galera É uma galera ali, mano Que tem A gente Smash low É isso, mano É uma galera aí então, mano Aí tá lá, mano Já vou amanhã aí Vou colocar esse aí no treino, hein, mano E tá lá Finaliza Slater Vai pro set point Ali agora Galo, amanhã já Já tô até notando aqui, mano Amanhã já vou botar esse aí no treino E agora leva pra um Então ele agora O adversário muito bem Conseguiu pular Agora vai fazendo ali a stance Agora na verdade não foi stance, né Foi o flash punch ali apenas, né Isso, consegue levar Vamos ver o que vai ser Nessa partida, rapaziada Tenóbio aí Tentando empatar aqui o placar Mas tá complicado Ataque agora do Slater Ativação de hit Pra finish engage E agora Ativação de hit também Pro Tenóbio Tá ali agora no modo débil Vamos ver se vai conseguir Aproveitar Mas não conseguiu trabalhar Slater faz 2x0 E tá lá, meu amigo Avança então agora Para o top 6 do que é prato É isso